Fala galera, beleza? Clebão falando aqui Ó, eu vou procurar um timbre Nesse contrabaixo maravilhoso Da Di Oliveira, esse rainbow Pretão aqui da Di Oliveira Massa E tentar achar aqui um timbre Que combine mais com a música Marta do Edmoto Então, aqui tá tudo flat Então eu vou O groove é assim, ó Da música Mas tô achando que não tá Combinando ainda, né? Então eu vou Deixar aqui só esse captador aqui de trás Dentro da ponte Ó Já já não combina mais também Que é mais pra forró, né? Né? Então, tentar aqui achar um timbre De cara, deixa eu Eu não tô aqui o da frente Opa Ó Eles são mais de prestígio, né? É Achei Massa demais, beleza? Então vai ser isso aqui Vai ser esse timbre aqui Que vamos escolher pra tocar essa música Tá certo? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal